Essa coisa do restaurante, eu vou lhe dizer uma coisa, a gente terminou o jogo, eu caí no dope, aí o cara disse, bebe água, comemora, quando tu tiver com vontade de urinar, tu vai embora pro vestiário, aí eu fiquei, o jogo acabou quase meia noite, ficou meia noite, uma hora a gente no campo comemorando, porque ele foi entregar a medalha, aquela eu furia, aí quando deu duas e meia da manhã, acabou as festas todinhas, aí eu desci pro vestiário, né, bebei água que só ainda não tinha, correndo pra cima e pra baixo ainda, aí chegou lá, estavam os dois zagueiros do Corinthians, aí, pô, bala, parabéns, tá, não sei o que, aí quando eu cheguei ele tava saindo, quando foi depois o método disse, rapaz, o futebol é muito traído, os caras estavam metendo pau em tua gorinha aqui, dizendo que era pra tu quebrar tua perna, era pra torar tu no meio, porque tu fez graça o jogo todinho, e quando tu chegou apertou tua mão, tá vendo o que eu digo a você, aí passou-se, né, fui, aí chegou, tomei banho, aí o menino trouxe a minha roupa, tomei banho lá no documento, dizem que você vê o chuveiro ligado dá vontade de fazer xixi, e eu tomei banho, me desligava o chuveiro, ficava lá, fiquei até três horas da manhã, bebi água e fiz, aí fui embora, peguei o carro, fomos pro espeto, cheguei lá no espeto três e meia da manhã, tomado banho, me perfumar todo, só tava aí, aí quando eu cheguei no espeto, encostei o carro, o cara botou, quando eu, quando eu chego, dá um pedaço de carne aí, pai, quando eu boto a cadeira assim, que eu pego o primeiro, o primeiro pedaço de asinha, que o cara vem assim, parabéns, bala, com um copo de cerveja na minha cabeça, caramba, do mesmo jeito que eu tava, eu me levantei, aqui foi bala disso, o cara chega agora, meu irmão, com uma fome miserável, três e meia da manhã, não comi nada, com uma fome que eu não boto o primeiro pedaço de carne na boca, pra comer, o cara me dá um banho de cerveja, eu vou embora, terminei com um pouquinho de cuscui com ovo em casa, Pô, eu não li não cú, não tive, não deu um cuscui com ovo, tracei, fui lá assistindo televisão, fui dormir sete horas da manhã, E aquele lance lá do, tava na Santa Cruz, tava saindo, tava saindo, foi substituído e o torcedor do esporte foi, Na ilha, na ilha, foi na ilha, isso foi 2012, e tu acredita aquele cara do mesmo bairro, é do mesmo bairro que eu, ele disse, Martim, uma vez eu tava no Guarana da Amazônia, ele tava do outro lado, Aí cabeça, o menino que anda comigo Disse assim, jogador, sabe quem é aquele cara ali? Aí eu de cabeça abaixo tava Cabeça até fiquei, olhei só assim Lembro não, esse engraçadinho Não foi o que pulou pra tu, deu o burro na cara dele Pegou, pegou Carlinhos Bala fez, cara da santa ou reação Mas pegou certeiro Pegou certeiro Aí ele é de lá, aí o pessoal quando vê ele Fica brincando com ele, vou chamar Carlinhos Bala Hoje ele tá mais gordinho Ele caiu, ele caiu Agora ali, ó, ali Foi o seguinte, já tinha acontecido em 2006 Daquele tempo Do pessoal ter dado o dedo Mas aí eu já tinha sido campeão Do esporte E aí o povo tinha respeitado, eu tava saindo normal Não tava vair nem nada, porque eu tinha sido campeão Tinha caminhando do esporte Até Augusto Alessandro tava até me aplaudindo E eu tava indo, mas eu já tava sentindo Que ia acontecer alguma coisa, você imagina Meu irmão disse, vai acontecer alguma coisa Tanto que eu diminuiu o passado, sabe qual coisa você vai levar Uma paulada, alguma coisa nas costas Eu vou se imar E eu tava sentindo que ia acontecer alguma coisa E eu meio assim Eu digo, oxe, eu tô sentindo uma coisa estranha Pronto, quando foi na hora, aquilo ali Mas quando eu virei, eu virei certo Ele deu empurrão, não foi? Ele deu empurrão e tentou passar a rua de mim Sai do empurrão e já se pula Mas eu já tava cego Tinha sido expulso Porque Catatau que tinha jogado a bola Num campo E o Bandeirinha tinha dito que foi eu Eu já tava invocado quando eu tinha entrado no jogo E ainda mais ser expulso Aí perdi o jogo todinho, né Mas aí, depois eu vi ele assim Eu levantei a cabeça assim Não foi esse cara que entrou pra Que deu um na cara dele Mesmo assim, na frente dos outros Na frente dele Isso foi mesmo, foi Aí depois baixei a cabeça e fiquei rindo Porque aí você depois encontra Às vezes acontece essas coisas Você nem encontra mais com o pessoal, né Mas depois que eu fiquei sabendo Que ele é de lá de São Martins O parente dele ligou pra mim Pedindo desculpa Tá, pô, tu fez Isso logo com bala, bala daqui Pô, não sei o que Fazia contra a pessoa de fora Mas foi bom mesmo Esse cabra safado Tu nem jogou Não, não joguei não Entrei naquele dia não Aquele jogo tava voltando em contusão Não jogou e foi o nome mais falado do jogo Até hoje De vez em quando eu recebo uns memes aí Por isso que eu digo, tá vendo Tudo que eu faço Ele gera uma polêmica muito grande De vez em quando o povo Manda uns memes pra mim Com esse negócio Mas teve alguma punição Por causa desse livro? Não, quando terminou o jogo Aí os policiais foram lá atrás de mim Que ele ficou preso, né Porque ele invadiu o campo Aí perguntou se queria dar queixa nele Pra ele ficar preso Pra não sei o que Eu falei, não, eu deixei ele embora lá Porque nem se sabia que ele era de lá Aí liberaram ele Mas parece que ele também Não tá podendo entrar em estádio Ele tá Alguma coisa ele assina Ele foi banido Ele foi banido, parece Alguma coisa Tem isso também Ô, Bala, tu já jogou Nos três maiores de Pernambuco Foi E teu coração Tá em qual? Rapaz, eu vou dizer Eu sempre falo pro pessoal Que eu tenho carinho pelos três, né O Santa Cruz foi o que me abriu as portas Passei dez anos Mas aí depois que você passa Vestir a camisa dos outros clubes Você não tem Um apego só por um Porque foram Eu passei três anos jogando náutico Passei quatro jogando esporte E você cria uma identidade E eu tenho um carinho pelo Santa Porque o Santa Cruz abriu a porta do clube Foram dez anos Fui lá onde eu vesti a primeira camisa do clube profissional Fui lá onde eu vesti Comecei a fazer a história Mas você pergunta Você torce pra quem? Eu torço pros três Torço pra que o futebol de Pernambuco Ele volta a ser o que era Pra que ele seja aquele futebol Que represente bem a nossa cidade Porque hoje a gente tá perdendo Pra Fortaleza, Paraíba Pra Maceió A gente tá muito abaixo do nosso futebol E cada vez que a gente vê Que o time tá passando por essa situação A gente vai afundando mais ainda com ele Porque Eu sempre falo porque na minha época Quando esses times aí de fora Viam jogar aqui A gente perguntava Por exemplo, no Santa Cruz em 2005 A gente perguntava Os caras vinham aqui Não vai golear a gente não Perguntavam vocês que querem apanhar de quanto Os caras já vinham lá com medo Passou quase um ano e quatro meses Sem perder pra ninguém no Arruda Os caras quando caíam no Arruda Era madeirada Porque os caras sabiam que era pau A gente não tinha respeito por esses times não Porque a gente tava rolando a camisa De um grande clube E de uma grande torcida E aí